Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 42 a 64, com exceção dos itens 45, 61 e 62, tendo em vista que serão liberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 12 de junho. Bem, indago-se, existe interesse e destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens de 42 a 64 e a 7, 45, 61 e 62, que já foram deliberados. Submeto à votação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Se nesses os últimos itens, declaro encerrada essa 22ª reunião pública, coordenada da diretoria da ANEL. Boa noite a todos.